Olá, hoje vamos conhecer ele, New G7 DD do Expresso de Prata. Eu sou Felipe Pereira e seja bem-vindo ao canal Pepper Bus. Então é isso, New G7 DD do Expresso de Prata. A última compra feita pela antiga gestão da empresa, tá? Esses aqui, ano 2020. A gente tá aqui na garagem de Marília. Esse é o carro 18-20-8-5. Aqui a gente pode ver a clássica porta na traseira do carro. E aqui voltamos pra dianteira. Bora conhecer ele por dentro? Então, partiu conhecer ele. Entrando aqui, vamos acessar aqui o piso inferior, tá? Esse aqui, nove poltronas leito. Vamos dar uma olhadinha aqui de outro ângulo. Que isso, hein? Iluminação aqui também. LED, tá? Agora, vamos conhecer a poltrona dele? Então, bora sentar aqui. Logo de cara, descansa as pernas. Tá? O piso inferior tem um espaço bom pra mim, que tem 1,90. Realmente, tá? Um ótimo espaço. Aqui em cima. Controle de iluminação, ar-condicionado, parada, tá? Tudo isso aqui em cima. Aqui ao lado, porta-copos, tomada USB, tá? Então, e aqui também um ganchinho. E o cinto de três pontos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Reclinado de três pontos. Então, é essa a poltrona. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que isso, hein? Comparação pra vocês verem, tá? Uma ótima coordenação. Isso aqui de mais cima pra vocês. Então, basicamente, é isso. Piso inferior. Ah, um detalhe. Monitor, tá? Ali um painelzinho. E aqui onde tem os bagageiros. Esses dois espaços pra deixar a mala, incluindo tomada. 110 volts. Beleza? Então, tá. Essa aqui. Mais uma coisa aqui. Já tava me esquecendo. A poltrona. Para deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. Certo? Então, tá aí. Piso inferior do New G7 DD. Do Sprite Prata. Saindo aqui do piso inferior. Temos aqui. A geladeirinha. Tá? Que se abre apertando ali. E aqui. Geladeira com água. Certo? Aqui ao lado também temos um banheiro do carro, tá? Banheiro bem comum. Sem nenhuma grande novidade. Certo? Continuando. Continuando. Subindo aqui as escadas dele. Chegamos aqui no piso superior do carro. Esse aqui. Tem 38 assentos. Tá? E o seu grande diferencial. Mais um banheiro aqui em cima. Vamos dar uma olhada nesse piso aqui? Aqui na frente. Com a visão panorâmica. Temos monitor. Tá? Tomada 110. Ao longo do carro. Outros cinco monitores, tá? No fundo aqui. A geladeira. E o banheiro. Aqui na parte de cima do carro. Também sem nenhuma grande novidade. Bora conhecer a poltrona. Então bora sentar aqui. Tá? Aqui em cima. Semi leito. Também. O descansa pernas. Com espaço. Bom. Os ganchinhos, tá? Aqui ao lado. Tomadinho USB. Com porta copos. Aqui em cima. Mesmo que as coisas aqui lá de baixo. Iluminação, ar-condicionado. Tudo, tá? Rapaz. Também. Um ótimo simulator. Aqui a gente pode ver a diferença. Ela reclina bem. Aqui em cima. Dois pontos, tá? O cinto de segurança. E o porta. O descansa pernas, perdão. Ele é. Ele volta. Sozinho. Então é isso. Geral é isso, tá? Esse aqui. É o piso superior do carro. Então. Bora conhecer. Cabininho do motorista. Então bora. Vamos conhecer aqui. Cabininho do motorista. Então. Vamos lá. Esse aqui. Como vocês podem ver. Mercedes-Benz. Tá? Aqui é o painelzinho. Vou puxar a porta aqui. Pra vocês darem uma olhada melhor. Então aqui na lateral. Temos os controles. Bagageiro, tá? Portas. Aqui onde você abre a porta. Lá na lateral. Aqui. Alguns controles do carro, tá? Fisca alerta. Pra subir e descer o carro. Aqui ao lado. Temos o freio de mão. Um porta-copo. Esse aqui. Ele tá com o câmbio. Automático. Aqui mais alguns recursos, tá? Painel multiplex. Da Marco Polo. Todos os comandos do carro. Estão aqui. Certo? Aqui tem um suporte pro celular. Aqui em cima. Control D. Itinerário. Deixa eu focar melhorzinho. É isso. E também. A multimídia aqui. Certo? Então. Mostrando aqui também. Ao lado. Temos mais um banco. Reserva. Esse leito. Para um motorista. Guia. Alguma pessoa que esteja acompanhando. A viagem. Tá certo? Aqui a gente tem o acesso. Por um piso inferior. Então. É isso. Aqui o posto do motorista dele. Contor do farol. Então. É esse. O posto aqui do motorista. Do. Paradiso 1800 DD. New G7. Do espré de prata. Mais uma curiosidade aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada no. Bagageiro dele aqui atrás. Certo? Bagageiro bem amplo. Sinal. Então. Só. Mais uma coisinha. Pra vocês. Verem. Certo? Bagageiro. Do carro. Então pessoal. Foi esse nosso vídeo. Conhecendo aqui. O New G7 do Prata. Muito obrigado por assistir. Se você gostou. Deixe seu like. Me ajuda muito. Se inscreva no canal. Pra ter mais vídeos como esse. Lembre de seguir o Pepper Bus. Nas outras redes. Tá aqui embaixo. Na descrição. Pra vocês. O link. Certo? Então. Muito obrigado. Mais uma vez. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.